Vamos pegar, sempre pega mais Vamos Mais uma, mais, mais Uhul, tá ligado? Vamos embora Vamos embora Vamos rodar Chirão Eee Vida na hora de rodar Traz, vai, volta, volta, volta Vole, vole, vole Sem parar Dá um pulinho Já um peixe não vai Nem peixinho vai atrar E quem quiser Tuvens é um peixe, sim Vole, tutti, levante Que dabate E lá, e là, e là, e là, e là Na canyagah si Apeça Seu amor E aí E lá, e là, e là E lá, e là, e là Com as palhazinhas só fecham sem entrar no seu amor Obrigado por assistir